E aí, beleza? Lordeck aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre equidade. O que a gente precisa saber sobre equidade? E também vou passar uma ferramenta aí bem bacana, gratuita, pra você entender melhor e poder praticar equidade no seu jogo. Se você curtir esse vídeo ou ele te ajudar de alguma maneira, já te peço pra você deixar o like e se inscrever no canal pra fortalecer e continuar recebendo os nossos conteúdos. Valeu, vamos lá! Equidade no português é muito usado no direito e tem a ver com o julgamento justo. E não é esse significado que nos interessa, certo? No pôquer, ele está ligado ao termo em inglês pot equity, que é a cota que um determinado jogador tem de um pote. E essa cota é determinada pela probabilidade que esse jogador tem. Então, em um pote de 100 fichas, por exemplo, se você tem 80% de chances de vitória, você tem 80 fichas desse pote. Agora, a gente sabe que na prática você não vai ganhar 80 fichas. Ou você ganha o pote todo, ou você perde a mão 20% das vezes e perde o pote todo. Mas no pôquer, a gente sempre olha o longo prazo. E aí entra um conceito que é valor esperado. E funciona assim. Você pega esse conceito de equidade que a gente viu até agora, que é a cota que você tem de um pote. Pega várias dessa mesma situação, dessa mesma equidade, que é o que a gente chama de amostragem, ou longo prazo, porque aquilo vai se repetir várias vezes. E quando você faz uma média de todas as vezes que aconteceu, você vai ver que de cada pote você ganhou 80 fichas. Deu para entender? Vou fazer aqui na calculadora um exemplo e vocês vão entender que vai dar essa média. Usando esse exemplo do pote de 100 fichas, e a gente tem 80% de chance de ganhar. Se essa situação se repetir mil vezes, 800 vezes, a gente vai ganhar. Então, 800 vezes, vezes 100, que a gente ganha o pote todo, 100 fichas, dá 80 mil. Então, depois de mil mãos jogadas, a gente teve esse lucro de 80 mil fichas. E se a gente dividir para as mil mãos, vai dar 80 fichas, certo? Então, se você pegar cada mão, mesmo as que a gente perdeu, esse que é o interessante, a gente ganhou 80 fichas. Mesmo para as mãos que a gente perdeu. Então, isso aí tem a ver com o valor esperado. Porque agora a gente está analisando uma amostragem de mãos. Várias da mesma situação que a gente está analisando. E a gente vê que, no fim, a gente tem um saldo positivo. Essa jogada é lucrativa. A gente vai falar mais sobre o valor esperado, como entender e como usar isso também no nosso jogo, nos próximos vídeos. Esse aqui é o Equilab, é uma ferramenta gratuita. E eu vou mostrar aqui para vocês como ela pode nos ajudar com essa questão de equidade. Vou pegar uma mão que a galera adora, que é as-ais. E, primeiro, vou colocar contra um rei-rei. Vou colocar o rei-rei do mesmo naipe. No caso de flush, o rei-rei estaria dominado. E a gente vai avaliar e ver que tem 83% de chance para o aiz-ais e 17% para o rei-rei. Se a gente mudar o naipe, agora o rei-rei não está mais dominado em relação ao flush, vai mudar 1%. Então, a gente vê que muda isso. Ela avalia todas as situações e te dá as chances de vitória de cada mão. Uma coisa interessante do aiz-ais é que quando tem mais pessoas na mão, as chances do aiz-ais ganhar diminuem bastante. No caso, vou colocar qualquer mão aleatória aqui. Todas dominadas também, mãos fracas, offsuites. E a equidade do aiz-ais veio para 56%, quase metade agora. Só metade das vezes o aiz-ais estaria ganhando. Isso é interessante porque, dependendo da etapa do torneio que você está, uma bolha, por exemplo, você não quer diminuir as suas chances de 80% para 50%. Então, é interessante, talvez, isolar o jogador, jogar só contra um jogador com aiz-ais. Então, a gente já vê que a equidade aqui nos ajuda nesse tipo de decisão. Lembrando que essa equidade que a gente está vendo aqui é o cálculo das probabilidades até o river. Então, vai bater as três cartas do flop, turn e river. E essas são as chances, certo? Fora essa parte aqui da frente do Equilab, que a gente pode usar aqui dessa forma para colocar situações ou como eu usei nos outros vídeos. Você pode vir aqui em ferramentas e equid-trainer. Aqui você pode treinar situações aleatórias e você vai ter que dizer a equidade da mão. Então, eu vou vir aqui em definido pelo utilizador e vou dar um range para o vilão. Vai ser esse aqui. Olha só. É um range que tem brothers até dama e pares até oito. É um range bem forte, certo? Não tem muitos valetes já. Esse range pode ser um range de um jogador que está abrindo das primeiras posições. E aí, vou colocar um range para a gente aqui que vai estar defendendo, por exemplo, o do big. Vou colocar todos os assuntos. Igual a gente deu o range do big num outro vídeo. Isso aqui. Só para a gente treinar aqui agora, certo? Tem que estar lembrando do seu range que você tem e o do vilão, certo? E aí, vou começar o treino e ele vai sortear umas mãos. Olha só. Para a gente ver o rei 10 e estamos dois pares. Então, a gente está bem aqui nesse caso. Mesmo ele também tendo reis, a gente tem dois pares. E a nossa equidade, nesse caso, até o flop para bater turn e river, eu imagino que seja de 80%. Sugiro que vocês coloquem 10, 20, 30, só valor inteiro, assim, para começar. Depois, quando quiser ser mais preciso, múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, tá bom? Olha aí. Bacana. É isso mesmo. Os 80% de equidade até aqui. Tentar uma próxima aqui também. Nesse caso, agora a gente não acertou nada. O A está para ele. A gente tem backdoor flush só. Eu imagino aqui agora uns 20%. 13. É, eu consegui ver quão mal eu estou nesse flop. Mas o certo seria, então, ter colocado 10. Para considerar correto aqui, tá? E no final, ele dá um resultado final. Ele te dá uma média. Que dá para você ter noção da sua margem de erro ali. No caso, o meu aqui das duas mãos foi de 3.7. É baixinho, tá bacana. Meu maior erro foi de 6.6% de diferença. Então é isso. É o que eu queria falar sobre equidade por enquanto. Essa introdução. E recomendo fortemente que você continue treinando usando o Equilab aí como ferramenta. Fica à vontade para comentar aí. Dizer o que você achou do vídeo. E tem links também na descrição. Tem mais conteúdo no Instagram. Tem lives na Twitch. E um canal de conteúdo exclusivo no Telegram. Confira aí. Os links estão na descrição. Valeu, galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau.